Segundo o síndico do prédio, o fogo começou por volta das 8h40 da manhã desta sexta-feira Por volta de 8h30 eu estava no prédio, então logo que eu saí da garagem, encontrei com a proprietária do prédio e ficamos conversando, ela e sua filha Eu saí com 10 minutos, já ligavam pra mim, dizendo que o apartamento 901, que era exatamente da Senhora Graça, estava pegando fogo Eu voltei imediatamente, quando cheguei já encontrei muita gente, já ligamos pro corpo bombeiro Já ia com 20 minutos, foi chegar o bombeiro e a parte, a lavareira estava muito alta, muita fumaça A fumaça estava vindo, deve ter muita distância, estava vindo a fumaça Então, ao chegar aqui, alguém me informou que o prédio, a proprietária, dizendo que foi um colchão que pegou fogo no quarto Então, aí é onde se tornou esse incêndio lá no apartamento Mas já está sob controle, o corpo bombeiro já está aqui, o hidrante funciona, o nosso prédio é assegurado Então, acho que graças a Deus, o importante é a vida, não ocorreu prejuízo lá na vida de ninguém Os bombeiros tiveram que usar o hidrômetro do edifício para conter as chamas Pois os equipamentos não conseguiam chegar até o local do incêndio Então, acho que graças a Deus foi a palavra para o que ele está aqui, o que ele está aqui